No jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, o primeiro gol foi polêmico. O que aconteceu lá com você para ter levado o gol? É, na verdade é um gol, uma bola defensável, infelizmente acabei dando um rebote e foi para dentro da área que é crucial e infelizmente acabou sofrendo o gol. Eu acredito que um pouco foi por, de repente acho que o chute, o chute foi bem, muitos às vezes pensam que não, mas na hora que ela quica ali ela ganha velocidade e a força do chute. Então acho que com o movimento que eu fiz ali eu acabei não segurando e infelizmente aí na sequência o rebote e o gol. Teve um outro jogo contra o Palmeiras também, teve um lance complicado lá. Teve falha? Olha, é como eu acabei de falar a respeito do gol do Santos, era uma bola defensável também e infelizmente acabei não defendendo e isso aí ocasionou o gol e enfim. Mas a gente tem procurado trabalhar para que isso não aconteça e desde então aconteceu contra o Palmeiras e depois lá para cá não tinha acontecido. Infelizmente fui aí traído de novo contra o Santos, mas já passou também e agora tem que pensar no Mirassol para que não venha a acontecer mais esses erros. Você está numa fase, como você pode dizer, numa fase boa ou numa fase ruim aqui no Botafogo? Como é que você faz essa avaliação? Olha, não é uma fase tão boa, não é uma fase tão ruim também. A minha avaliação é no meio termo ali, até porque infelizmente aconteceu esse lance no último jogo. Então não pode se considerar uma fase boa. E ao mesmo tempo também eu não posso ficar desesperado achando que está ruim, que está tudo errado. Não, acho que a gente tem que ter a consciência, tem que ter a tranquilidade para a gente administrar isso para que não venha a acontecer mais nos próximos jogos. Desde 2015 você está como titular aqui no Botafogo. Acaba sendo uma autoconfiança e deslizes acontecem? Seria por causa disso? Olha, eu acredito que não. Até porque já conheço bem o Botafogo, conheço um pouco e sei que é difícil, sei da responsabilidade. Desde quando eu me apresentei aqui pela primeira vez, já sabia da responsabilidade que era. E isso eu trabalhei em cima disso daí para conquistar o meu espaço, conquistei o título junto com o Botafogo. Já tem uma história no clube. Então isso daí aumenta a responsabilidade. Isso faz com que eu trabalhe mais. Às vezes me preocupo até demais. Até conversei com o professor a respeito disso. Talvez eu me cobro muito, até porque eu sei da minha importância dentro do clube. Então às vezes, de repente, talvez essa parte da autocobrança possa ser um lado ruim. Você acaba se cobrando até demais. Mas ao mesmo tempo estou tranquilo. Tenho me dedicado e vou continuar me dedicando para que, como eu falei, que não venha a acontecer mais os erros nos próximos jogos. Eu estive lá em Santos e vi como você ficou chateado pela derrota. Mas assim, imediatamente também vi todo o grupo, os jogadores, te abraçando, grupo unido. Todo mundo junto, na verdade, é um grupo. Esse apoio dos jogadores para você também é importante? Para você se sentir realmente, todos fazem parte de um grupo, todos vencem, todos perdem? Não, sem dúvida. Esse é o apoio primordial. Acho que, principalmente do treinador, que foi o que ele viu. Até então ele viu que eu fiquei chateado mesmo. Isso daí não escondo de ninguém. Pela importância, infelizmente acabei tomando o gol da forma que foi. Fiquei chateado, mas como você mesmo frisou, todo mundo já procurou me apoiar e, principalmente, o Moacir. Então, isso aí me tranquilizou bastante. E isso daí pode ter certeza que só renova as forças, as energias, para que a gente possa estar conquistando as vitórias nos próximos jogos. O torcedor, não só aqui, mas em todo lugar, tem sempre aquele problema da memória curta. Talvez não vai se lembrar o que você fez em 2015. Você foi um doce, não o principal jogador da campanha do título de 2015, no título da Série D. Para esse torcedor, você pode mostrar, pode falar, que vai dar a volta para o cima, se você acha que tem necessidade de dar a volta para o cima. O que você falaria para o torcedor, para que ele relembre, né? Como você disse, você já tem uma história do clube, que você é importante e pode continuar sendo importante. Eu até vi uma entrevista do Dorival, falando a respeito disso daí. Mas o torcedor é assim, né? O torcedor, ele é paixão, ele é emoção. Então, não condeno o torcedor. Mas o torcedor sabe da minha capacidade, sabe do meu potencial. E pode ter certeza que isso daí eu vou dar a volta por cima. Sei da minha importância. Às vezes o torcedor fica chateado porque, principalmente, o goleiro que eles têm, né? E acaba tomando esses gols bobos. Realmente o torcedor fica chateado. Isso daí eu entendo. Então, eu só peço para o torcedor que continue apoiando, né? Não só a mim, mas como todo o grupo, todos nós precisamos do apoio do torcedor. Vamos ter um jogo difícil na sexta-feira. E nada melhor do que o apoio do torcedor.